Olá pessoal, tudo bem? Eu estou super animada que o Natal está chegando, eu amo essa época do ano e hoje eu trouxe pra vocês um tutorial assinando como fazer este enfeitinho aqui, este arranjinho de mesa que é muito, muito fácil de fazer. É um tutorial super bobinho assim, mas eu espero muito que vocês gostem eu fiz com muito carinho e é isso, se você quiser saber como que eu fiz este arranjinho aqui de mesa é que você vai precisar de um vidro, um pote de vidro, eu estou usando este daqui, mas pode ser pote de qualquer forma contanto que este seja de vidro, tá? Bolinhas de Natal, eu estou usando no vermelho e no dourado você também pode fazer as coisas que você quiser e vamos precisar de um arranjinho assim este aqui eu dobrei o cabinho, porque como o meu vaso é curto, eu tive que dobrar, eu não consegui cortar porque é um arame aqui dentro, então eu não consegui cortar, mas então é este arranjinho aqui, que eu comprei então vamos começar, o que a gente vai fazer? A bolinha, ela vem com este negocinho aqui para pendurar, certo? então a gente só puxa e tira este negocinho e vamos colocar as bolinhas dentro do vidro cuidando sempre para esta pontinha aqui ficar para o lado de dentro para não ficar aparecendo então eu vou sempre tentando intercalar não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, eu vou deixar mais para cá sempre tentando intercalar as cores para não ficar tudo vermelho ou tudo dourado, então eu estou tentando pôr aqui uma bolinha vermelha outra bolinha dourada, tá? Então eu estou tentando intercalar aqui que não vai ter cor, eu vou ter que pôr assim mesmo, da mesma cor, ok? então vamos continuar, você continua colocando eu já vou colocar o meu arranjo aqui no meio para eu poder ir pondo as bolinhas depois, porque senão às vezes fica um pouquinho difícil de eu conseguir encaixar o meu arranjo depois que eu já tiver colocado todas as bolinhas e ficou assim, tá pronto, é só isso você pode querer enfeitar o vidro se você quiser eu tenho essas fitinhas aqui então é isso, eu só coloquei um lacinho daqueles mesmos que eu usei só coloquei um lacinho aqui, mas é da escolha de vocês eu usei desses aqui, ó, que a gente compra a fita e faz o laço então é bem baratinho também e eu coloquei aqui só para dar um charmin e ficou assim, você pode fazer o vidro só com as bolas se você quiser também, fica bonito ou assim com um arranjinho, que também eu acho que ainda fica mais bonito então é isso, gente eu espero muito que vocês tenham gostado é super simples de fazer são coisas fáceis e que já dão uma super diferença se você gostou, então não se esqueça de clicar em gostei para ajudar aqui na divulgação do canal de compartilhar o vídeo para poder mostrar para mais pessoas como é fácil de decorar a casa de vocês para o Natal com coisas que às vezes você já tem até em casa e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, tá? para receber todos os meus vídeos um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau